Olha a vergonha que o Cássio passou na entrevista, fiel torcedor, nem ele consegue explicar o que que tá acontecendo com o Corinthians. Veja a fala completa do Cássio e ao final do vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, fiel torcedor. Vamos acompanhar o vídeo do Cássio. Cássio, o Paulinho no intervalo saiu dizendo que o Corinthians não tava conseguindo jogar. Vou tentar ser simples, na sua visão ali, o que aconteceu com o Corinthians hoje que o jogo não aconteceu. Foi um jogo ruim, a gente não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu criar, não conseguiu fazer, não conseguiu se defender bem. Tem que melhorar, cara. Foi um jogo que acabou perdendo, o time deles teve a oportunidade, fez, criou a oportunidade. O projeto agora é olhar, ver o que tá sendo melhorado, que tem muita coisa pra melhorar. A gente não pode fazer um jogo desse nível, um jogo de mata-mata, mas saber que tem o jogo da volta e tem que dar tudo no jogo da volta pra reverter o resultado. O C2 já viu outras mudanças, outras viradas, claro, mas o Corinthians vinha de um bom jogo fora de casa, um grande jogo consistente. O que foi tão diferente, Cássio? Não sei, eu tive que jogar, fazer um bom jogo, foi abaixo, todo mundo, a gente foi muito abaixo. E é bom que a gente tem em casa, daqui duas semanas dá sequência, domingo tem o brasileiro, recuperar com uma vitória. E quando tiver o jogo da volta, reverter esse resultado, a gente tem condição. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. Mas você vai um jogo, óleo, o senhor é uma palomera, o senhor é um jogo da vida, e o avô, está só em brincadeira. Mas você vai ser o chronic no meio de Habil task, mas isso vai ser bom. Mas você vai ser oulation da grande maioria.